Oi, aqui é Cláudio Randa, eu queria convidar todos vocês, pessoal aqui do Piauí, para assistir a minha peça. Eu vou estar com um monólogo, que se chama Voz Humana. Então, é muito amor, muita paixão, muito sentimento, tem coisas engraçadas. Eu estou lá no teatro, 4 de setembro, às 20 horas, sexta, sábado e domingo. Então, venham me assistir, venham se divertir comigo. Grande beijo para vocês.